Açaí 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 Vamos no passo para dar bolas Canto Vámonos, na Escobrima É só fazer o que não vai dar bolas Vamos no passo para dar bolas Vamos no passo para dar bolas E go uleva panumpe Não coge pano de saro Bebe, pan de oude de manhã, garça Mãe de maro, wana panumpe Kanoniwa Mãe de maro, wana panumpe Ano pele trova panumpe Aze mena se na virumpe Ano gantura se na virumpe Mãe de maro, wana panumpe 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 Amém. 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 Amém.